Fiquei maravilhado quando acordei Porque tinha sonhado com Jesus, Cristo meu rei Pelo meu ministério, sempre levarei Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Jesus é pronto e volto, ungiu a minha força E o prão tu traz por mim, dar em colorar por vós Todos todos a paz, Pai e Deus a Deus Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia!